Pessoal, hoje trago-vos aqui mais um smartwatch daqueles baratinhos que vocês tanto me pedem e ainda por cima temos aqui um smartwatch que dá para fazer ligações, vocês conseguirão fazer através dele próprio, o que é ótimo. Deixem aquele like aqui neste vídeo, inscrevam-se para quem está aqui a chegar pela primeira vez. Vou então realizar aqui o unboxing muito rápido, já tem aqui o smartwatch. Temos depois aqui a sua base de carregamento também, suas pulseiras, pulseiras que até são bastante rígidas, formato de silicone. Teremos aqui o manual e é isso, o modelo em específico é então aqui o Blitzwolf BW-GTC. Não esperem aqui um smartwatch luxuoso, um smartwatch de topo, mas temos aqui um smartwatch com acabamentos em plástico, em toda a sua envolvência, na parte inferior temos aqui o sensor também, vamos ligá-lo, vamos configurá-lo e vamos ver tudo aquilo que ele nos oferece. Estamos a falar de um smartwatch que custa uma média de entre 20 a 25 dólares. Já sabem, eu vou deixar o cupom aí embaixo para vocês, o link para vocês terem oportunidade e o obter ao melhor preço. Vamos a isso. Já ligou e acreditem que eu esperava uma tela aqui bem pior, olhem, bastante visível. O que é interessante, de facto, por vezes vemos smartwatches com uma capacidade de luminosidade muito baixa, muito fraca, este não é o caso, eu já coloquei aqui o brilho ao máximo, ok? Deixem-me só aqui retificar, se vocês deslizarem de cima para baixo, têm acesso desde logo a várias funcionalidades, como por exemplo lá o brilho, estão a ver aqui, eu já o coloquei aqui no máximo, vou manter, obviamente. Vamos aqui deslizar de baixo para cima, irão ter acesso às notificações do vosso smartphone. As notificações, vocês as recebem também aqui sem qualquer problema, acabo de receber aqui notificações e mensagens. Se vocês deslizarem da esquerda para a direita, terão acesso desde logo ao menu principal. Menu esse que funciona aqui é visível através de ícones muito semelhantes ao Xiaomi Mi Watch, nesse sentido está muito semelhante. Eu acho inclusive aqueles que quiseram fazer aqui esse smartwatch em comparação com o Xiaomi Mi Watch. Estão a ver, até podemos fazer aqui um pequeno comparativo, eu tenho aqui o Xiaomi Mi Watch Lite, estão a ver aqui, e temos então aqui este da Blitzwolf, e reparem que eles são muito semelhantes, estão a ver aqui, este aqui acaba por ser até um bocado maior a nível de tela, reparem que a nível de tamanho, nota-se essa ligeira diferença. Vocês também podem aqui reparar que a nível de tela, este aqui, o da Blitzwolf, não anda nada atrás, não anda muito longe aqui deste Mi Watch Lite, e reparem então os menus, eles quiseram aqui imitar um pouco isso, estão a ver aqui, olhem, muito semelhantes, muito semelhantes os relógios, claro, este melhor, também mais caro, mas de facto este da Blitzwolf está aqui muito interessante. Tem desde logo aqui incorporado então o microfone e a sua speaker para a realização de chamadas, temos aqui o leitor do sono, teremos depois aqui o leitor do batimento cardíaco, isto sim aqui são os desportos, onde teremos aqui desde logo caminhada, corrida, aliás ciclismo, futebol, basquetebol, enfim, aqui uma série de desportos, e referir ainda que o smartwatch tem uma certificação, vocês poderão utilizá-lo até 5 ATM, por exemplo na piscina, vocês poderão utilizá-lo sem qualquer problema, ele inclusive tem aqui esse desporto aqui aquático, estão a ver, ele já estava aqui, já está aliás a inicializar, vamos voltar atrás novamente, aqui está o ícone para vocês poderem realizar ligações, fazer ligações, eu não conectei com um smartphone, portanto, não mostra aqui para fazermos a marcação dos números para realizar chamadas, acabei de fazer a conexão com o meu smartphone, e já está aqui obviamente em português, temos então aqui desde logo possibilidade de realizar ligações, realizar chamadas, aqui está, podemos ver aliás a última gravação, as últimas chamadas que tivemos e que efetuamos, e poderemos inclusive aceder aos contactos, ok gente? Vamos aqui avançar, temos desde logo aqui várias funções, reparem aqui o leitor de temperatura corporal, isto aqui é o SPO2, leitor da SPO2, isto aqui é o estado do tempo, isto aqui são as mensagens e as notificações, isto é o leitor de música, e aqui nas definições temos o cronómetro, o alarme, enfim, várias funcionalidades, temos aqui sem dúvida funcionalidades básicas para um smartwatch com este preço, que não é caro, não é caro, e depois se vocês deslizarem aqui da direita para a esquerda, terão acesso rápido a estas informações que eu vos disse agora, vamos aqui fazer um clique no menu inicial, aliás no ecrã inicial, para vocês verem as fases, temos aqui 1, 2, 3, 4, 4 fases, depois no aplicativo vocês irão ter muitas mais, pois a nível do aplicativo a aplicação é da Fit, é uma aplicação simples, nada de especial, aqui está, temos vários, vários aqui, basta vocês clicarem aqui para ver mais, e terão uma série de faces disponíveis aqui para o vosso relógio, aqui está todas elas, pronto, têm aqui muitas faces, vocês podem verificar que têm aqui muitas, muitas faces, e é isso, gente, ficam desde já aqui estas primeiras impressões deste relógio, por este preço, sem dúvida que temos aqui um relógio super interessante, volto a repetir por este preço, porque obviamente que existem melhores, honestamente, é um smartwatch bastante básico, começou o facto de termos aqui a possibilidade de fazer ligações, tanto ouvir aqui através da sua speaker, como falar através do seu microfone, é um smartwatch que de facto por 20 ou 25 dólares, não é um investimento muito acentuado, ok? Saindo da Blitzwolf, muito sinceramente, é uma marca que eu sempre recomendo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma dúvida, deixem também em baixo nos comentários, eles estão aí mesmo para isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo, e já sabem que o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex, e vemo-nos como sempre no próximo vídeo, um grande abraço, fui, tchau, tchau.